O clube todo mundo já conhece, um grande clube, grandes jogadores. Tive o prazer de acompanhar no Campeonato Paulista e recebi o telefonema do empresário falando que tinha interesse do Santos. Então, fiquei muito feliz, vontade de jogar aqui é muito grande, há muito tempo já tenho vontade de jogar aqui. Então, eu espero que eu possa realizar esse sonho de jogar no Santos e conquistar títulos. Todos já conhecem um jogador rápido, sempre de impor velocidade no jogo, de impor ritmo para que eu possa ajudar o time. Então, o torcedor pode esperar muito a vontade minha, que eu vou dar o meu melhor para ajudar o Santos. É, torcida Santista, aqui é o Neto Berola, agora eu faço parte desse grande elenco. Espero dar muitas alegrias a vocês e muitos títulos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.